e da forma presencial os deputados Guilherme e Bruno Engler. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações. Registra-se a candidatura do deputado Coronel Sandro para o cargo de presidente e do deputado Bruno Engler para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, consulto como vota o deputado Duarte Becher. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas parlamentares, aqueles e aquelas que nos assistem. Eu voto o coronel Sandro para presidente. Obrigado, deputado Duarte Becher. Pergunto como vota o deputado Bruno Engler. Voto no deputado Coronel Sandro, parabenizando vossa excelência pela ideia de realizarmos essa comissão extraordinária. Consulto como vota o deputado Guilherme da Cunha. Eu voto em vossa excelência, coronel Sandro, e também sendo meus cumprimentos e parabéns pela ideia da comissão, na confiança de que faremos um excelente trabalho. Obrigado, deputado. Consulto presente aqui agora também, presencial conosco, o deputado Betão. Voto em branco, presidente. Obrigado. Para mim seria muito ruim se vossa excelência votasse em mim. Muito deselegante, senhor presidente. Muito obrigado. O senhor ainda votou nas nossas presidências. E eu voto no deputado Coronel Sandro. Proclamo eleito para presidente o deputado Coronel Sandro com quatro votos a favor e uma abstenção. Um voto em branco, diga-se de passagem. A presidência submeterá à candidatura a votação para o cargo de vice-presidente em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos. Ou a venda empate, que não é o caso aqui, mas seria o mais idoso. Então, a presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente, tendo como candidato único o deputado Bruno Engler. Consulto o deputado Duarte Bechir como vota. Senhor presidente, parabenizar a vossa excelência agora já pela eleição. Eu tenho certeza da capacidade e daquilo que essa comissão poderá propor para ajudarmos muito a Minas Gerais. E da mesma forma, com a mesma confiança, eu voto no vice-presidente, o candidato único, deputado Bruno Engler. Encerro aqui, presidente, dizendo a vossa excelência, aos pares, nós estamos em viagem para o interior, aqui direto de São Tomé das Letras, onde tem uma reunião agora às 15 horas. O meu abraço carinhoso, desejando muito sucesso. A vossa excelência ao Bruno Engler e pode contar com todos nós da comissão nessa importante empreitada. Bruno Engler, vice-presidente, e muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Consulto o deputado Bruno Engler como vota. Senhor presidente, eu voto em mim mesmo, no deputado Bruno Engler. Ótimo voto, viu? Consulto o deputado Guilherme da Cunha como vota. Senhor presidente, voto com muito gosto no deputado Bruno Engler, com que tem a alegria de dividir assento na CCJ ao longo dos últimos dois anos e meio. admiro muito a forma técnica, profunda e séria com que ele realiza o trabalho lá. Tenho certeza que fará da mesma maneira nessa comissão. Parabéns. Meu voto para vice-presidente, deputado Bruno Engler. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Pergunto, consulto o deputado Betão como vota. Em broco, presidente. Registrado. Proclamo eleito... Ah, esqueci de votar em você, Bruno. Meu voto é para o deputado Bruno Engler. Proclamo eleito para vice-presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, o deputado Bruno Engler, com quatro votos favoráveis, um voto em branco. Declaro antes da declaração de posse, eu gostaria de consultar os deputados se gostariam de fazer uso da palavra, para a gente ter um rito bem... Não, não, agora não. Bruno. Muito bem. Antes de declarar em posse, eu tenho uma fala de referência, gostaria de pedir as eventuais escusas aos colegas, mas é um momento importante aqui nesse Parlamento, acredito que seja a primeira vez que se instala uma comissão para tratar especificamente desse tema, que nos é muito caro no Brasil de hoje, e que já foi um tabu no passado, e eu gostaria de fazer um pronunciamento de referência para marcar essa data e considerem aqueles que assinham a entender que seja um pronunciamento de todos nós que somos favoráveis a essa comissão. Salve-se, senhores deputados, e aqui eu cumprimento também a todos que estão acompanhando pela TV Assembleia, a todos que estão aqui no plenário. A Comissão Extraordinária de Privatizações, que hoje se instala sobre a presidência desse deputado, para nós, com muita honra e orgulho, descortina um novo horizonte para Minas Gerais, a grande retomada do crescimento econômico, com a redução do tamanho do Estado, e a oportunidade real de equalizar o problema do nosso enorme endividamento. São oportunas para o atual momento as reflexões do notável economista Roberto Campos, autor do chamado Milagre Brasileiro, isso foi na década de 1970, durante grande parte do período do governo militar no país. Dizia ele, cujo neto hoje, o Roberto Campos Neto, exerce atualmente o cargo de presidente do Banco Central, no governo Jair Bolsonaro, baseando-se nos ensinamentos de John Maynard Keynes, o economista britânico que é considerado o pai da macroeconomia mundial. Não é função do governo fazer um pouco melhor ou um pouco pior. O que os outros podem fazer? E sim fazer o que ninguém pode fazer. Qual o melhor modelo de privatizações que preconizamos para o Estado de Minas Gerais? Qual a importância da privatização para o nosso Estado? De que forma a privatização afetará a economia do nosso Estado? Quais são os principais desafios da privatização? É exatamente para a busca de respostas a essas indagações que ora se instala a Comissão Extraordinária de Privatizações, graças ao esforço da presidência dessa Casa, liderada pelo deputado Agostinho Patruso. Antes de debruçarmos sobre as primeiras reflexões sobre as privatizações das estatais do Estado de Minas Gerais, campo fértil onde, certamente, essa Casa do Parlamento Mineiro trabalhará ombro a ombro com os técnicos da atual gestão do governo, mostra-se oportuno realçar alguns aspectos sobre o importante e não menos polêmico tema das privatizações de empresas estatais. Cabe uma primeira análise de conteúdo histórico dessa problemática mundial. A quem cabe o pioneirismo da ideia de privatizar? Quem primeiro utilizou a expressão privatização foi o economista inglês David Hauer, em 1970. A privatização somente se transformou, entretanto, em movimento ideológico e plataforma política na década de 1980, no governo de Margaret Thatcher, na Grã-Bretanha. A privatização há muito deixou de ser um modismo liberal, como a visão míope e equivocada de alguns críticos do modelo, para se tornar parte essencial da modernização do Estado, em função de três transformações estruturais. Os governos deficitários têm de concentrar recursos na área social. A rápida evolução tecnológica reclama velocidade decisória inatingível nas empresas estatais. A soberania do consumidor exige diversificação dos produtores e contestabilidade judicial do fornecedor inadequado. As razões genéricas da privatização, que a tornam consensual no resto do mundo, conquanto a questão continue no Brasil estranha e lamentavelmente sendo alvo de combate ideológico, são estritamente econômicas, políticas, filosóficas e éticas. Com base no acatado estudo das privatizações no Brasil, formulado por Roberto Campos, podem ser mencionadas cinco razões genéricas internacionalmente aplicáveis e cinco razões mais pertinentes ao caso brasileiro. E, consequentemente, a Minas Gerais. As razões genéricas são a compactação do governo pelo retorno às suas funções clássicas, com redução das burocracias centralizadas. O alívio fiscal pela receita de venda, eliminação de déficit e subsídios, transferência de dívidas e desobrigação de investir. Melhoria de eficiência pela concorrência inerente ao setor privado ou por ações regulatórias que simulem ambientes competitivos. Despolitização das decisões gerenciais. Democratização do capital. Em suma, a privatização é uma prática por meio da qual as instituições governamentais transferem ativos, instituições ou empresas públicas à iniciativa privada, usando dispositivos como leilões, vendas de ações ou outros dispositivos previstos na Constituição Federal, estadual e demais normas da legislação federal e estadual, pertinentes ao caso de Minas Gerais. Enquanto há serviços cuja gestão tradicionalmente é atribuída ao poder público, há outros que fazem mais sentido nas mãos da iniciativa privada. Por outro lado, o Brasil, onde atualmente os ventos sopram velozmente a favor das privatizações, recente, nós estamos agora, em nível federal, tratando da privatização da Eletrobras. Sobretudo pela forte vontade política do atual governo, apresenta situações peculiares quanto à viabilidade do processo. Cada caso é um caso. Portanto, as cinco razões específicas e pertinentes ao caso brasileiro, e do qual o modelo a ser adotado no Estado de Minas Gerais deverá seguir resguardadas as peculiaridades das empresas estatais mineiras, podem ser assim enumeradas. 1. Redução da taxa de corrupção. 2. Mesmo vendendo as empresas, delas ainda, o governo eventualmente continue sócio, a privatização resulta em um melhor fluxo de caixa para o Tesouro, pela exação mais severa de impostos. 3. A privatização atrai capitais, sejam estrangeiros ou mesmo nacionais, da iniciativa privada, e pode induzir o capital volátil a se tornar permanente. 4. A receita dos leilões deve ser aplicada prioritariamente na amortização da dívida pública. 5. Os juros da dívida são drasticamente reduzidos em benefício da expansão do setor privado, que é o setor contribuinte. São essas algumas das balizas que seguramente orientação os trabalhos dessa Comissão Extraordinária de Privatizações, cujos relatórios parciais e o relatório final conclusivo contribuirão de forma destacada para que o governo do Estado possa alavancar o processo de privatização das estatais mineiras, seja se limitando à venda da Codemig, conforme já sinalizaram os setores do governo e cujo projeto anda nessa casa, seja ampliando o leque para avançar em áreas sabidamente sensíveis, mas que também devem merecer os estudos dessa comissão extraordinária, tais como em relação às estatais CEMIG, Copasa e outras empresas públicas e de economia mista do Estado de Minas Gerais. Ao destacar novamente as cinco principais razões para a privatização no modelo brasileiro, especificamente no caso de Minas Gerais, a premissa de realce maior é a amortização da dívida pública. Então, finalizando, é claro que todos nós temos um posicionamento sobre o tema, mas isso não significa que nenhum de nós tomará decisões unilaterais, mesmo porque isso aqui é um colegiado e há um colegiado maior ainda que, no final de tudo, vai deliberar sobre essas questões que é o plenário dessa casa com 77 deputados. Então, antes que parem qualquer dúvidas ou quaisquer incertezas, saibam aqueles que estão me ouvindo, eu sou favorável às privatizações. Agora, o que vamos discutir é como esse modelo pode ser viabilizado, resguardando os interesses do Estado, resguardando os interesses dos mineiros, de forma que todos possam sair ganhando ao final do processo. Então, assim, eu encerro. Agradeço a todos aqueles que votaram em mim para essa presidência e também no deputado Bruno Engler. Cito especificamente o deputado Duarte Bechir, deputado Guilherme da Cunha, deputado Bruno Engler. Para dizer que prometo honrar as premissas que nortearam a criação dessa comissão. Com todo o zelo, com toda a dedicação, vamos nos debruçar sobre o tema e, de forma apaixonada ou desapaixonada, nós chegaremos a um resultado final. E, é claro, eu espero que o resultado final me agrade. Mas, nem por isso, vou ficar insatisfeito se isso não acontecer. E, assim, eu encerro agradecendo a todos. Muito obrigado pela confiança. Tem que declarar posse. Agora. Finalizando, então, declaro em posse, como vice-presidente, o deputado Bruno Engler, a quem passo à direção dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente eleito, deputado Coronel Sandro. De forma semelhante à vossa excelência, eu acho extremamente importante a instauração dessa comissão, até por um respeito à nossa democracia. Minas Gerais elegeu o governador Romeu Zema, e não por uma pequena margem. Ele foi eleito com quase 73% dos votos. E uma das principais propostas de campanha do governador Romeu Zema era a diminuição do tamanho do Estado e a privatização de empresas públicas. Então, o resultado das urnas de 2018 mostra que existe esse anseio popular para que nós caminhemos para o lado da privatização. E dentro de uma democracia, é necessário respeitar a vontade popular. E nós já estamos caminhando agora para o terceiro ano do mandato, já estamos, né? 19, 20, 21, a metade do terceiro ano do mandato. E nós ainda não tivemos nessa casa um projeto de privatização. O mais próximo que nós votamos foi o adiantamento dos recebíveis da Codemig. Nós ainda não votamos nenhum projeto de privatização ou venda de empresa pública. Imagino que não por falta de vontade do governador, mas por acreditar que não teria um ambiente para aprovar esses projetos nessa casa. Então, acredito que nesse segundo bienio, a existência dessa comissão possa servir de incentivo para que o governador venha a encaminhar projetos de privatização dessa casa, que, obviamente, como a V. Exª colocou muito bem, a soberania é do plenário, mas, enquanto comissão temática, poderemos emitir e parecer dar um posicionamento, seja favorável ou desfavorável, sem demagogia. Acredito que, pela composição da comissão, nessa comissão serão, em maioria, se não na sua totalidade, relatórios favoráveis a um processo de privatização, mas acredito que essa comissão pode ser uma ferramenta de incentivo para que o governo mande esses projetos para essa casa, para que a gente possa discutir, possa ter um debate técnico nessa comissão e produzir relatórios que sirvam de referência para o plenário de votar privatizações e como votar essas privatizações que, nós queiramos ou não, foi manifestada na vontade popular quando Romeu Zema, então, se elegeu governador em 2018. Assim sendo, eu parabenizo V. Exª pela ideia de instituir essa comissão. Acho que é importantíssimo que, neste momento, com a plataforma que esse governo foi eleito e com a vontade que o governador tem de privatizar, nós, enquanto legisladores, que somos fiscalizadores e somos poder do Estado de Minas Gerais, temos que participar desse processo e nada mais justo que termos uma comissão temática para tratar desse tema. Então, parabenizo V. Exª pela ideia de instaurar essa comissão, parabenizo o presidente Agostinho Patrus por atender o pedido de V. Exª e, assim, com muito orgulho e muita alegria que eu declaro empossado como presidente da comissão o deputado Coronel Sandro a quem devolvo a direção dos trabalhos. Obrigado, Bruno, pelas palavras elogiosas. Nós vamos cumprir a nossa missão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Betão. Sim, eu não ia fazer algum pronunciamento hoje. Eu pensei até que já estava encerrada a reunião, mas faltava a posse do presidente. Obviamente, eu não concordo em absolutamente nada com o que o senhor falou e o que o deputado Bruno Engler falou. Nós estamos assistindo um processo hoje no Estado de Minas Gerais e no Brasil de tentativa de privatização da Eletrobras e aqui no Estado de Minas a privatização da CEMIG, além de outros. Me recorda aqui, presidente Coronel, de uma audiência pública que foi feita nesse plenário, aliás, nesse plenário aqui sobre a privatização da Companhia Energética de Goiás, que vieram deputados do Estado de Goiás aqui, prestaram depoimento. E esses deputados, no espectro político, o deputado Engler, de esquerda e direita, eram deputados de partidos de direita. E vieram para cá, e eu vou recuperar, demonstrar o quanto maléfico foi a privatização da Companhia de Energia no Estado de Goiás que passou a pertencer a uma companhia italiana. E sem dizer o que tem acontecido no Amapá, que também é gerido por uma empresa privada. Então, acho que é uma boa discussão que nós vamos travar aqui. Eu sei que eu sou minoria do ponto de vista do espectro político sobre essa questão das privatizações. Acho que nós estamos caminhando para um lugar que os países europeus e os próprios Estados Unidos do Canadá já estão retornando, porque não deu certo. Mas nós vamos estar aqui para fazer esse debate, deputado Guilherme, e demonstrar para a sociedade, para aqueles que estão nos assistindo, sobre os malefícios da privatização nos estados do mundo inteiro. Isso só interessa aos acionistas, aos banqueiros que ganham dinheiro com esse tipo de atividade. veja bem a Vale do Rio Doce, que, a Vale, a Vale do Rio Doce era antes quando era estatal, agora é Vale, depois foi privatizada, os crimes que ela comete em nome de entregar lucros e dividendos para os seus acionistas. Mas vai ser um bom debate. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Betão. Deputado, aliás, eu fico até feliz quando o senhor diz que não concorda com nada do que eu disse e que o deputado Bruno Engler disse, porque quando assim acontece, tem uma máxima no Brasil hoje já consagrada, quando o PT é contra, pode fazer, porque é boa coisa, maravilha. Contra o senhor, estou com o presidente, preciso de ser mais elegante. É claro, eu estou seguindo a sua elegância, deputado. Só não concordar com nada, até relógio estragado acerta duas vezes a hora por dia, entendeu? Então... Mas o senhor não é relógio, né? Aqui. Sobre as privatizações, é claro, não há nada no mundo que dá 100% de eficiência. Isso é muito difícil. Aconteceram processos de privatizações mal feitas e que resultaram em resultados que não eram os esperados. mas só esqueceu de citar os que deram resultado, né? E é isso que nós vamos debater aqui. Então, a regra que a gente poderia usar é o seguinte, usar exceção para desqualificar a regra, isso não leva a lugar nenhum, isso é debate pífio. Que não nos leva... Sim, deputado Bruno Engel? Acredito que, em que pese a legitimidade do deputado Betão, que o tem, o representante do povo, como todos nós, nós estamos nessa comissão justamente para debater formas de privatização, para o fazer de maneira benéfica para o Estado de Minas Gerais, que existem diferentes jeitos de fazer privatização, e ressalto aqui o que disse no meu discurso de posse. O povo se manifestou nas urnas em 2018, elegeu um empresário com agenda privatizante, governador de Minas Gerais, e elegeu um capitão do Exército que tinha no seu córner o Paulo Guedes e prometiu uma agenda privatizante. Então, os governantes não estão tirando essa agenda da sua cabeça. Eles prometeram em campanha e querem cumprir o que prometeram. Quem decidiu foi o povo brasileiro, o povo mineiro. Cabe a nós, como deputados, ajudarmos o governo de Minas a encontrar a melhor forma de cumprir uma promessa de campanha, que, querendo ou não, foi a campanha vitoriosa nas eleições de 2018, foi do governador Romel Zema. Exatamente. E, ainda bem que tem um exemplo lá em Goiás para a gente observar e não fazer o que foi feito lá. Exato. Se eu me permite, presidente... Claro, deputado. Isso aqui é democrático. Eu concordo com o deputado Bruno Engler que a campanha do Romel Zema, ele tinha esse viés mesmo mais liberal de tentativa de privatizar e tal. Mas de Jair Bolsonaro, não. Ele não disse nada na campanha dele. Ele não apresentou programa, ele não foi a debate, ele não foi a lugar nenhum. Ele não foi a debate que tomou uma facada. Não, não, não. Mas rapidamente ele se recuperou. Não, não, se recuperar rapidamente começou a ir nos comícios, começou a ir... Debate, debate ele não foi. Porque ele não tem condições de debater... Tomar uma facada no abdômen não é brincadeira. Ele não consegue debater nem com uma criança de 12 anos. Não, o senhor não consegue desqualificar uma pessoa com uma facada que foi eleita presidente do Brasil, que inclusive já tinha anunciado como ministro da Economia o Paulo Guedes, que é um notório liberal e teve o respeito e apoio do mercado por causa disso. Isso era, sim, uma promessa de campanha. Jair Bolsonaro foi aos primeiros debates da campanha presidencial e não foi aos debates subsequentes porque foi esfaqueado por um ex-militante do PSOL e estava se recuperando e recuperando essa saúde. Essa narrativa... O senhor, graças a Deus, nunca tomou uma facada no abdômen? O senhor não sabe como é uma recuperação Mas ele rapidamente estava leviano a plenitude. O senhor está sendo leviano e desculpado. O senhor, graças ao bom Deus, nunca tomou uma facada no abdômen? O senhor não sabe como é a recuperação. Ele estava recuperadíssimo. Deputado Betão, a palavra está com o deputado Mundo Engle. Não, estava comigo a palavra, deputado. Não, então vamos disciplinar, então, aqui. A palavra está com ele e depois o senhor fala. Vamos ver se, além de usar a faca, se a esquerda sabe usar a palavra na hora certa. A palavra estava comigo, presidente. A palavra está comigo. O senhor havia terminado o discurso e o presidente me concedeu a palavra. Ah, mas o presidente não está sendo justo. Não, eu estava com a palavra e o senhor me interrompeu. Me desculpe. Espera aí, você interrompeu. A palavra estava com ele. Estou na confusão aqui, pode ser que a gente... Um pouquinho de educação faz bem, deputado. Não tem problema, não. Deputado Brunel, conclua. Depois, deputado Betão, se vossa excelência quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. É melhor usar a palavra no parlamento do que usar uma faca na rua. Nossa senhora. Bom, conforme eu estava dizendo, senhor presidente, o presidente Jair Bolsonaro apresentou, sim, uma proposta de diminuição do tamanho do Estado, prometeu, sim, uma agenda de privatizações, inclusive, anunciou com antecedência que o ministro da Economia seria o nosso ministro Paulo Guedes, que é um dos maiores economistas do Brasil, extremamente respeitado, e angariou confiança e apoio de setores importantes da nossa sociedade, justamente porque já havia anunciado o ministro Paulo Guedes a sua intenção privatizante, e rebatendo aqui a mentira, me desculpe, deputado, mentira do deputado Betão, o deputado Jair Bolsonaro ia aos debates até ser esfaqueado em um atentado onde tentaram tirar a sua vida porque não sabem jogar o jogo democrático, que tomaram a surra nas urnas e queriam tirar ele do jogo via facada. Graças a Deus não conseguiram que Deus está com o presidente Jair Bolsonaro. Deus permita que nada de semelhante nunca aconteça ao senhor nem a cada um de nós, mas o senhor não é médico, o senhor nunca tomou uma facada no abdômen, o senhor não sabe como é o processo de recuperação e o senhor foi profundamente desrespeitoso e leviano. Uma coisa é discussão política, critica as políticas do presidente Bolsonaro. Agora, o senhor querer ditar como que um homem que sofreu um atentado terrorista, que sofreu uma tentativa de assassinato, se recupera ou não, se tem condição ou não de ficar uma hora e meia em pé num debate e ao contrário do que o senhor disse, após a facada ele não foi a comício algum. Ele deu algumas entrevistas sentado com limite de tempo em ambiente controlado e ele foi eleito dentro de casa porque o povo foi às ruas fazer campanha por ele. Porque a esquerda o tirou da campanha mas não o tirou da disputa. E o povo brasileiro elegeu com quase 58 milhões de votos uma surra no candidato do partido de vossa excelência. Presidente, obrigado. Artigo 164 ele me chamou de mentiroso. Espera um momento, o senhor vai ter palavra com o deputado Guilherme da Cunha que ele pediu anteriormente. Eu vou passar a palavra ao senhor depois. Senhor presidente, agradeço. Saiba o artigo 164 não 144. 164 que eu falei? O senhor está meio surdinho. Deputado Guilherme da Cunha com a palavra. Agradeço pela palavra. Eu buscarei trazer a discussão um pouco mais de volta à situação de Minas Gerais e a importância dos trabalhos dessa comissão para a solução dos problemas do nosso Estado. entendo que a discussão de âmbito nacional gere paixões, gere um acirramento de disputa, mas tenho confiança que a gente vai saber trabalhar juntos, todos nós, olhando para o bem de Minas Gerais e não para disputas nacionais que escapam ao bem-estar do povo mineiro e que tem um momento certo para acontecer. quero crer que o momento certo não é nessa comissão, que nessa comissão a gente vai discutir os nossos problemas do nosso Estado e como avançar na solução de cada um deles. E ressalto, seu presidente, primeiro, elogiando cada uma das palavras de vosso discurso para a minha música, que toma a liberdade de fazer um pequeno acréscimo. Em Minas Gerais, as privatizações, elas são especialmente importantes, não apenas por conta da questão fiscal para ter um ingresso de recursos dentro do Estado do Tesouro, que já está combalido, falido o deficitário. E não apenas também para promover o enxugamento da máquina que reduz as possibilidades de aparelhamento, de corrupção, de favorecimentos ou de ineficiências. Em Minas Gerais, as privatizações têm um profundo aspecto social. E aqui faço questão, Betão, de chamar atenção para esse ponto. A CEMIG demanda investimentos de mais de 15 bilhões de reais unicamente para fazer o atendimento das demandas já existentes. Com os 120 bilhões de reais que o governo Zema atraiu ao longo desses dois anos para o nosso Estado, certamente a demanda por energia vai aumentar. Então, esses 15 bilhões tendem a se multiplicar por muitos outros mais. E não há esse dinheiro no cofre, nem da CEMIG e nem do Estado que foi recebido pelo governador Romeu Zema da gestão passada com 35 bilhões de dívidas abertas na praça, de calote mesmo. 35 bilhões de calote na praça fora 100 bilhões de dívida com a União. E sem esses investimentos, o que acontece é que várias pessoas ou vão ficar com uma energia de baixa qualidade nas suas residências ou empreendimentos, trabalho, vai deixar de se instalar em Minas Gerais. Acabando com uma série de empregos que poderiam ser criados para dar dignidade à nossa população, para pôr dinheiro na mesa das famílias, para pôr comida dentro de casa. Os investimentos, eles têm como ser feitos. A gente não está diante aqui de um caso insolúvel. Eles só não têm como ser feitos pelo Estado. Capital, no mundo, há bastante e a privatização da CEDAI no Rio de Janeiro deixou isso bastante evidente. A gente tem como atrair esse investimento para Minas, para fazer as conexões energéticas que vão possibilitar que as pessoas tenham mais trabalho, tenham mais dignidade, renda, que elas tenham como sustentar suas famílias. E com a Copasa a situação é ainda mais dramática. Porque a Copasa, além do crescimento habitual que a população tem com o tempo, ela ainda precisa dar conta de demandas populacionais migratórias. As pessoas, por exemplo, vão de uma cidade para outra em busca de melhores condições de vida, em busca de realização de sonhos e desejos pessoais ou por qualquer outra razão. E se a Copasa não faz os investimentos, essa expansão fica carente de conexão de água. Água tratada dentro de casa, o básico da existência, muita gente não tem. Coleta de esgoto, muito mais gente não tem. E aí as pessoas adoecem. E aí as pessoas morrem por doenças absolutamente evitáveis, especialmente crianças. mortalidade infantil é profundamente decorrente da falta de saneamento básico. E falta dinheiro para levar o saneamento básico para todos os mineiros, infelizmente. E quando a gente fala em tratamento de esgoto, aí é que quase ninguém tem. E o tratamento de esgoto é essencial para que a gente não exploda o meio ambiente que a gente deveria proteger. Os investimentos, eles são importantíssimos, eles têm como ser feitos pela iniciativa privada e não há razão para que a gente impeça que o povo mineiro tenha acesso a essas melhorias na sua qualidade de vida. Melhorias na qualidade de vida da população. Esse é um dos principais vieses da privatização que a gente precisa realizar aqui no nosso Estado. Então, Sr. Presidente, feitas essas considerações e essa adição ao que foi a sua excelente fala inicial, eu tenho certeza que a gente vai sim encontrar um meio de chegar num consenso, mesmo com essa polarização inicial que se estabeleceu. A gente vai chegar num consenso porque a privatização ela é no melhor interesse do povo de Minas, que precisa de energia e de trabalho, que precisa de água e tratamento de esgoto, que não quer mais as suas crianças adoecendo, vítimas da mortalidade infantil, que quer ter melhores condições de vida. E eu tenho certeza que essa é uma preocupação de Vossa Excelência, como também o deputado Bruno Engler, do Duarte Bechir, que acompanhou uma parte da nossa reunião e está rodando o Estado justamente em busca dessas melhores condições de vida para a população e também uma preocupação súbita, tenho certeza disso. A gente vai encontrar esse denominador comum porque a gente vai trabalhar com o mesmo objetivo de fazer o bem-estar da população. O caminho, vamos discutir, mas sabendo da qualidade das intenções uns dos outros, sem desconfianças, sem preconceitos, aqui está todo mundo buscando o que é melhor para a população, caminhos diferentes podem existir, mas eu tenho certeza que a gente vai ter maturidade e sabedoria para conseguir encontrar o caminho. Eu tenho muito orgulho de ser parte dessa comissão, ela é histórica, ela é importantíssima para Minas Gerais e eu tenho certeza que ela vai dar seus bons resultados, vai ter seus trabalhos evoluindo de maneira harmoniosa, é com isso que todos contamos e é para isso que estou aqui. Pode contar comigo, pode contar com o meu trabalho sempre, e mesmo nas divergências que aparentemente teremos, pode contar sempre com o meu respeito. Um esclarecimento sobre Goiás que foi mencionada, a Enel que chama, desde a privatização em Goiás a tarifa de energia subiu mais em Minas Gerais do que em Goiás, então a estatal CEMIG aumentou mais a tarifa de energia do que a privada Enel, lá o investimento triplicou e a qualidade do atendimento de energia à população aumentou substancialmente mais do que a de Minas Gerais em igual período. Tudo bem, eles estavam em um patamar mais baixo, eles tinham mais do que melhorar, mas eles fizeram isso de maneira acelerada, com mais investimento, muito mais do que aqui e com menores tarifas do que nós. O que foi citado como um case, um exemplo de fracasso, é na verdade um baita sucesso. Parece que só quem não gostou disso foram os políticos de lá, a população está feliz. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Deputado Detão, concedo a palavra à Vossa Excelência. em atenção ao pedido de 164 e para a gente partir para o encerramento. Perfeito, presidente. Eu não vou me alongar, até para que a gente possa encerrar, porque ainda temos uma outra reunião. Sim, são cinco minutos que o senhor tem. Perfeito. Mas primeiro, deputado Guilherme, eu escutei atentamente as suas indagações, as suas questões que foram levantadas, essas são as mesmas questões que já foram feitas em outras privatizações. Nós vamos trazer para cá uma série de experiências que fracassaram no mundo, principalmente nesse setor, tanto no setor de saneamento, quanto no setor de eletricidade. São diversas empresas que foram reestatizadas nos dois principais países do mundo capitalista, na Alemanha e nos Estados Unidos. São centenas de exemplos, mas é uma discussão que nós vamos colocar para frente. E ao deputado Bruno Engler, eu vou me dirigir com muito respeito, deputado, eu não sou mentiroso, eu gostaria que o senhor não falasse mais essa palavra. Nós estamos colocando aqui, eu coloquei aqui uma discussão, não houve debate, o senhor presidente Jair Bolsonaro, enquanto era congressista, ele era contra a reforma da Previdência, ele falava contra as privatizações, ele chegou no termo ainda sobre o golpista do Michel Temer, quando apresentou a primeira proposta de reforma da Previdência, ele foi às suas redes sociais falar contra, que era um absurdo a reforma da Previdência, fazer o trabalhador trabalhar cada vez mais. E pouco tempo depois ele apresenta uma reforma da Previdência votada rapidamente no Congresso de maioria leal a ele. Então, essas questões, esses debates que não foram pautados por ele nos debates feitos, menos porque depois que ele não comparecia não havia mais debate para ser feito, não colocou, não deixou as claras para a população brasileira qual era a real proposta dele. Porque se ele colocasse as propostas dele claramente que ele era a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma trabalhista, a favor das privatizações, com certeza ele não teria mais votos. Essa é a jogada que a direita faz. Ela coloca uma pessoa de centro para poder fazer a disputa, lembrar que a direita, o principal candidato da direita de centro era o Geraldo Alckmin, que não foi adiante. E sobrou depois o Bolsonaro que foi apoiado, mas ele não explicitou concretamente as propostas. A direita ela tem essa perspectiva, ela não diz, os seus candidatos não dizem exatamente o que vão fazer. Então, é um debate para a gente fazer ao longo do tempo, não é para ser feito aqui nessa comissão, senão nós vamos estar discutindo as questões eleitorais, que ainda estão vindo, já estavam acontecendo, mas estão vindo, mas acredito que aqui foi o momento de ruptura minha e sua. Então, presidente, fica com o senhor a palavra aí para poder encerrar essa comissão. Senhor presidente, se me permite só complementar? Palavra concedida ao deputado Betão. Deixar claro aqui ao deputado Betão que o intuito não é de ofendê-lo ou de chamá-lo de mentiroso, apenas esclarecer algumas coisas que o senhor falou que não condizem com o que ocorreu, talvez por uma leitura errada. O senhor disse que ele foi a comícios depois da facada, ele não foi, o senhor pode ter se confundido, ele foi a comícios antes da facada, depois não foi, ele encerrou a campanha dentro de casa, ele deu algumas entrevistas em ambiente controlado, com pausa sentado, que estava se recuperando de uma facada no abdômen que não é uma coisa simples, foi apenas isso que eu quis pontuar. em relação às propostas ou não de privatização, eu concordo com a vossa excelência que ao longo do tempo ele teve sim mudança de posicionamento, foi parlamentar por quase 30 anos, mas no programa de governo e nas suas propostas de campanha havia sim uma agenda liberal, inclusive a promessa cumprida de que o ministro Guedes seria ministro da economia como de fato o é hoje. Então o povo sabia em que estava votando. E aí eu volto ao exemplo de Minas Gerais. ninguém falou mais de privatização do que o Romeu Zema e ele teve quase 73% dos votos. Então, pelo menos aqui no nosso estado fica escancarada a vontade popular pelas privatizações, daí a importância dessa comissão. Só fazer esse esclarecimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Bruno Engler. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. nós vamos definir.